Você limpa sua casa, lava sua roupa de cama e deixa tudo gostoso e bem arrumado. Mas e o colchão? Você não vê, mas milhões de ácaros vivem nele. Os ácaros são aracnídeos, parentes das aranhas, semelhantes a carrapatos. E estes ácaros são os grandes causadores das alergias, asmas e até bronquites. É só eu me deitar e o nariz já começa a coçar. Aí vem o espirro, 1, 2, 3, 18, 20, olho, saem lágrimas. É uma situação insuportável. Estou gastando muito dinheiro com remédio para cuidar da minha filha. E essa alergia dela nunca melhora. Durma com tranquilidade, ganhe disposição para o seu dia a dia e elimine os ácaros da sua vida com o Raycop. Basta deslizar a Raycop sobre a superfície para eliminar até 99,9% das bactérias e ácaros do seu colchão na hora. Problemas alérgicos, coceiras pelo corpo e até rinites podem ser provocadas pelos corpos dos ácaros e suas fezes. Mas só Raycop extermina e também remove até 99,9% dos ácaros e bactérias do seu colchão. Os flutuadores alternados de Raycop emitem 3.600 vibrações por minuto, desprendendo os ácaros das fibras mais profundas do colchão para serem imediatamente aniquilados por esta poderosa luz germicida ultravioleta. Finalmente, sua potente sucção com filtro EPA de dupla filtragem impede que essas partículas voltem para a sua casa. Raycop é silencioso, leve e muito fácil de usar. Proteção anti-ácaro é boa para o seu colchão, não para você. E deixar o colchão no sol tem baixíssima eficácia. Ligue agora e peça Raycop, que esteriliza, mata e remove até 99,9% dos ácaros e bactérias do seu colchão. Você também pode usar Raycop no sofá, nos travesseiros, nas almofadas e até no berço do bebê. Raycop é exclusividade da Polishop. Ligue ou acesse polishop.com.br e peça o seu agora!